Quem faz muito bem feito seu trabalho também é o Wellington Campos, que tá acompanhando para e passo a situação do Luiz Castro e o Botafogo. Fala meu ídolo. Pois é, Léo, aqui no estádio Newton Santos, a principal notícia é a saída do técnico Luiz Castro, que vai para o Alnasser, lá da Arábia Saudita, time de Cristiano Ronaldo. Ele vai ganhar 29 milhões de reais por temporada e mais uma casa, uma mansão, avaliada em 13 milhões de reais. O Botafogo vai em busca de um outro treinador. Ainda hoje ele comanda o time por aqui, diante do Magalhães, pela Copa Sul-Americana. Era uma proposta tentadora e não teve como o John Textor segurar o técnico português Luiz Castro. O Botafogo busca hoje a sua classificação na Copa Sul-Americana e com relação ao Campeonato Brasileiro, o Vasco caçou agora à tarde a liminar do Ministério Público e volta a jogar em São Januário de portões fechados. Assim será contra o Cruzeiro no sábado, dia 8 de julho, às 18h30, sem torcida. Um abraço, Léo.